E o Primeiro-Ministro anunciou no Parlamento que vai submeter a Casa Parlamentar um orçamento retificativo para este ano devido às consequências económicas da pandemia e desafiou a oposição a não votar chumbo este pedido para alterar o limite do déficit. Ulisses Correio Silva explicou este pedido com o facto de em vários países ter havido suspensão temporária dos limites da dívida e do déficit orçamental. Correio Silva pediu à oposição para reconsiderar a sua posição de chumbar o orçamento retificativo apresentado em dezembro para desta vez votar favoravelmente neste orçamento excepcional onde, dentre outras medidas, vai ser apresentada a alteração ao limite do déficit orçamental previsto na Lei de Bases do Orçamento do Estado.